Finalmente estou lançando uma nova versão da Jedi Mega ou Jedi Crazy Só que nesse caso não é Naruto, é um update totalmente feito pra Boruto Sim galera, como o mangá de Boruto tá pegando fogo, eu resolvi fazer algumas modificações de Boruto E antes de tudo eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem engraçada né Até porque no update antigo foi o update do Crazy Mas tinha os modos do Crazy de Biju, mas não tinha a Biju do Crazy Então se liga galera, essa é a Biju Crazy mano Olha essa aranha Biju, ô Rinos, vem aqui olhar mano, vem aqui olhar Meu Deus, não pera isso aí, é uma Biju? É a Biju do Crazy mano Essa área é meio maluca né mano Mas antes de tudo galera, eu quero mostrar pra vocês tá aqui tipo Calma aí que eu me enrolei todo Antes de tudo, vamos fazer um minigame que no caso é não escolher a porta errada E onde a pessoa que fazer 3 pontos primeiros vai ser a vencedora Que no caso vai ser eu contra o meu amigo Rinos, é não Rinos? Isso mesmo mano, com certeza eu vou ganhar né Eu boto fé, eu boto fé, eu boto fé Mas assim galera, eu quero mostrar pra vocês que a Jedi Crazy é como se fosse qualquer outra Jedi Ou qualquer addon simples, que no caso é o que? Todos os modos tem craft, então se você vir aqui ó Tem vários modos bem doidos, tipo esses modos aqui que eu criei Até porque minha mente é maluca Mas aqui ó, todos os modos são com craft Então é só você vir aqui ó, derrotar os personagens, pega o drop deles e você começa a craftar suas coisas Mas vamos parar de enrolação e aí Rinos, vamos começar o nosso minigame meu bom Pode começar aí tirando né Ó, vamos pedra, papel, tesoura pra ver quem vai pegar primeiro Pedra, papel, tesoura? Tá bom, vai ser no chat No chat, no chat Não, 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 vamos por bloco, vamos por bloco Calma aí que eu vou pegar os blocos Vamos lá Rinos, vocês estão prontos? Cara, se preparar Então vai ó, pedra, papel, tesoura Ih, você ganhou cara, eu escrevi papel mano, você cortou, pode ir cara É, é Bora que pegar né Ih, ó, você pegou sua cor Nossa, eu peguei roxo Ó, é mó divertido jogar pedra, papel, tesoura né mano É mano, bem que poderia ser todos os minigames Uh, eu peguei o meu Suzano cara, o que que você pegou velho? Ah, bom, posso dizer uma coisa crazy? O que? Eu sou... Uh, o barion da hora do anime cara Massa Cara, eu peguei aqui o meu Suzano mano, que dá 8 de força, se eu moro dá quanto? Ah, peraí, dá 8 de força? Uhum, nossa, eu dou 11 né, é, já comecei mal Então vamos lá Rinos, no já? É, no já Pô, sei kunai, na mão, na mão, na mão, de cria Tá bom Então vai, 1, 2, 3, valendo Vamos, nossa Rinos, você é muito poderoso Muito O problema é que você comba mais mano, você é mais PVP que eu Que isso que Rinos Mas você é muito mais forte cara, tipo um tapa assim eu tiro muita vida minha cara Eu não sei se eu tiro tanta vida sua assim Ai, que isso, nossa Ai, eu não posso falar, não posso falar Não vou tomar combo Nossa senhora, eu vi agora, cada tapa assim eu tiro tipo muito de vida Mais de 15 Quanto de vida? Mais de 15 de vida Eu tô com 120 Mais de 15? Não, eu tô com 120 Vem se fica mais aí, velho Não, não, eu tô em 120 de vida Nossa, quanto você tá de vida aí Rinos? Ah mano, 224 Ah, que isso, eu vou te combar muito então você Nossa, eu tô com 80 cara Eu sou transparente, sincero Nossa Você acha que dá pra eu vencer Rinos? Ah, com você pulando assim, eu acho que dá né Talvez assim, sabe? Pô, pode desvalcar minha cara mano, vem pra luta É sério, você vai ficar deixando eu te bater? Que isso? Nossa, eu tô a um tapa Eu tô a um tapa, calma Ai, bati no... Bati no... Mano Perdeu o machinama Tá, tá, tá Foi justo Vai, eu vou zero pra você Rinos Vou zero pra você Eu acho que deu o vídeo Eu tô mais foi justo Eu ia perder de qualquer jeito Pode ir lá, vai Tá bom né? Vamos pegar aqui E... Preto Preto? Eu vou pegar vermelho meu mano Eita, calma aí que eu vou pegar vermelho agora Mano Mano, mano, mano O cara é evidente, velho Não, eu só aposto na minha sorte Ô, peguei um modo novo de Boruto, cara Peguei um modo muito novo de Boruto, velho O que que você pegou? Fiquei triste agora Ah, por quê? Ah, você pegou o Code, ó Teve modificação no Code É, ficou triste, né? Ficou triste, ficou triste É, então, né? Ficou triste Fiquei triste Eu falei o Code e teve uma modificação Sabe o que que eu peguei aqui, cara? O que? Mano, Suzano, o Perfeito da Sarada Que é rosa, mano Olha isso Mano, mano Ô, você tá pegando só Suzano, cara Que isso? Ih, cara E olha o olho dela Muito linda Mas aí, vamos PVP? Eu acho que eu vou perder de novo, cara Bora, bora Vai, valendo Vem Nossa, mas eu tô ganhando Posso falar real pra tu? Sabe quanto de vida eu tenho? Mano, uns 300, né? 104 104? Nossa senhora O que dá pra eu vencer? Eu acho que essa daqui eu venci, Rinos E você acha isso também? Ah, tô com 42 de vida já 42? Então essa daqui eu venci Eu tô com 300 Toma Ô, ferrou, mano Nossa senhora Ah, ferrou nada Justo pelo justo Justo pelo justo 1 a 1 Com esse Suzano Incrivelmente lindo, cara Qual nota vocês dão pra esse Suzano? Tipo, mano Ficou perfeito Eu dou nota 10 mil por mim, tá ligado? É de mais de 8 mil Bom, tá 1 a 1 E agora chegou a vez de eu pegar a minha próxima cor Que é laranja, mano Boa Verde, verde Tá do lado, de novo Eu queria ser evidente igual tu Por quê, cara? Mano, peguei outro modo que teve atualização, cara Eu acho que eu também peguei um modo que teve atualização Ah, a charinga da sarada você vai perder, mano Eu peguei o kawaki shippuden, véi Olha aqui Caraca, mó da hora, né? Vamos lá, Rinos Eu vou fazer meu segundo ponto ou você vai fazer o seu? Tá valendo Ô, sei Sei com nada, hein Sei com nada, hein Beleza? Ô, Rinos, você é muito vacilão, cara Eu vacilão? Você que é vacilão? Eu não consigo nem te acertar Você tem o poder que poderia acabar comigo Se você usasse a materassa, você ia ficar 40 de vida Você não usou o poder, cara 2 a 1 pro Crazy, cara Por que você não usou o poder, véi? Ah, eu achei que não valia Lógico que vale Eu uso a materassa aí pra você ver Usa aqui em mim Pode usar Toma Fiquei com 19 de vida Nossa, era só eu esclamar em tudo É, era só você usar a materassa, cara Bom, mas tá 2 a 1 pra mim Você não foi esperto E agora eu vou pegar a cor azul, cara Eu peguei branco, mano Ah, branco? Sobrou o azul pra você É, sobrou o azul pra você, cara Só o azul, acho É verdade! Se eu ganhar, é 3 a 1 pra mim Ou você empata ou eu ganho, cara Vamos ver o modo Uh, modo novo Modo novo O que você pegou? Tá bom, Crazy Eu sou o novo dono do canal Você pegou o Suzano com o Kurama do Crazy, né, mano? Peguei a MK Crazy 1007 fase 2 com o Suzano É, esse modo é novo também E eu peguei o Boruto Shippuden, mano Que por algum motivo tá meio bugado Bugou Galera, eu vou arrumar Eu vou arrumar Antes de soltar o download, eu arrumo Essa é uma beta Mas é, vamos aí Bora, né? Eu sou o Crazy 1007 Tá bom Eu acho que o seu modo é mais forte Se eu não me engano, eu tenho Eu tenho 9 de forças aqui O seu deve ter, acho que 8 ou 10 Peraí, peraí Antes, qualquer coisa, Crazy? Salve, rapaziada Aqui é o Crazy 1007 Nossa, mas eu nem falo isso Eu estou aqui com o meu amigo Crazy Nossa, vai Vamos pro perfeitão Decisivo? Bora, bora Vai 1, 2, 3 Varelo Tá Eu tenho bastante vida, Crazy Eu tenho 300 de vida E você? 172 Não, não, não Como assim? Eu tô com o protagonista, né, cara? Tô com o Boruto Shippuden, mano Esse modo é muito forte, velho Mas você é o dono da Adam Não, eu sou o dono da Adam Mas, pô, eu tô aqui com... Ô, que isso? Seu modo tem Regen, né, mano? Isso que é bom pra você Regen? Eu tô com 80 de vida Nossa, calma Eu tô com 200, cara Ah, já que você tá com 80 de vida, Rinas Vamos lá, então Tirar esse PVP monstro com você Ah, Rinas, é porque eu peguei o modo mais forte, cara Tu quer fazer um PVP com modo que você mais gostou? E eu uso o modo que eu mais gostei? Pô, mas o modo que eu mais gostei... Ah, pode ser Você vai usar o Barion, né? Não Não, eu vou usar esse É o modo que eu mais gostei, cara Esse foi o modo que eu mais gostei O meu? É, é Ah, vai ser o PVP de igual pra igual Força é a mesma Só que eu tenho mais vida Tenho bem mais vida Vai, então Vai, 1, 2, 3, valendo Esse aqui é valendo 2 pontos, mano Quem ganhar é o grande vencedor, pode ser? Tá bom Vamos lá Ui Toma Nossa Ah, mas você dá bem pouquinho dano É bem menor que o do Bodo Não, mas você dá muito dano Só que eu tenho 400 de vida Tem essa diferença, tá ligado? Você tem regen também, né? Não, não tenho, não Que esse? Você não tem regen? Sério? Não tenho, talvez eu perca Você tá com quanto de vida aí? Ah, 65 já Ah, ufa Se você me combasse mais, você ganharia, tá ligado? Porque o seu modo é mais forte Eu sou meio... Eu sou meio milp, sabe? Ah, que é o Crazy época de HG, né, meu mano? Só pra quem já jogou HG, sabe? Mas, enfim, rapaziada Essa daqui foi a addon, né? A Boruto A Jedi Boruto Crazy Sei lá como eu vou chamar essa addon Talvez vocês escolham o nome Mas o download tá aí E também comenta uma nota aí Pra nova addonzinha do Crazy, né, mano? Eu gosto que vocês dão uma nota ainda Ainda mais pra essas façanhas que eu faço Qual nota você dá pra essa addon aqui, Rinos? Dou 10 Ó, muito obrigado Eu dou menos 10 Tchau